Olá pessoal, eu me chamo Erika Silmara e estou aqui para a nossa primeira aula do nosso curso de laços para bebês. É um curso onde a gente vai trabalhar vários laços, desde os mais simples, alguns mais elaborados, mas sempre na ideia dos bebês. Então a gente vai usar sempre aquelas meinhas de artesanato, uma rendinha elástica, sempre coisas mais delicadas, já que é um curso para bebês. É aquela bem inicial mesmo e que tem que ser delicada. Então assim, na primeira aula eu vou apresentar para vocês os materiais que a gente vai usar durante o nosso curso, o que vocês precisam ter para você que está começando a trabalhar com artesanato nessa área de laço, o que você precisa ter inicialmente, ou para você, mamãe, que acabou de ter um bebezinho, ou para você que está grávida e quer começar a fazer os laços antes do baby nascer. Vou mostrar o que vocês precisam inicialmente, que são materiais baratos, você não vai precisar de muita coisa, você compra sempre o mínimo, tá certo? Então, deixa eu apresentar para vocês o que é indispensável para vocês conseguirem fazer todos os laços desse nosso curso. Vamos começar. Primeira coisa, tesoura, certo? Vamos precisar muito de tesoura. Linha, a gente vai usar essa linha aqui, que é linha de pipa, número 10, tá certo? É super fácil de encontrar. Agulha, tá? Qualquer agulha de costura, não tem nada de específico. Isqueiro, né? Para selar as pontas das nossas fitas, isso também vai ser muito importante. Alfinetes, certo? Alguns alfinetes. Fita métrica, tá? Eu vou estar usando essa pinça, é uma pinça para máquina de costura, vocês encontram assim. Não é uma peça obrigatória, só vou estar usando porque eu acho mais fácil de pegar em alguns momentos e tal. Até quando a gente sela as pontas para poder pressionar melhor, então eu uso essa pinça para máquina de costura. Não é uma peça obrigatória, você tem, se você quiser, se não tiver, dá certo também, tá? A gente vai usar as meias e eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz, né? Essa, para deixar ela assim, que é o modo slim, ou para deixar ela assim, ó, mais larguinha. Vou ensinar para vocês como é que a gente faz esse processo com essa meia. É meia para artesanato. Você vai procurar assim nas lojas de aviamento, meia para artesanato e aí tem várias cores, né? Vai ser, é uma peça super fácil de encontrar e barata. Essa daqui, ela custou R$2,50. E você faz três ou quatro, né? Dá para fazer três ou quatro lacinhos com isso. Então, realmente fica bem barato, tá? A gente vai usar também essa rendinha aqui, que é uma renda, ó, estou puxando aqui para vocês verem. É uma renda elástica. Você pede uma renda para fazer tiara para bebê. Também é muito fácil, você não precisa nem comprar muito. Aqui a gente comprou 30 centímetros, era o mínimo que vendia na loja, tá? 30 centímetros porque realmente é o... Ó, quando vocês veem assim, é o que precisa para um lacinho de bebê. E aí a gente vai usar também feltro. Eu tenho feltro aqui em algumas cores, tá? Rosa, amarelo, azul. A gente vai usar ele preto também. Vamos usar feltro em outras cores. As fitas, que a gente tanto vai trabalhar com fita de cetim, quanto fita de gurgurão, certo? Aqui tem as fitas de cetim e gurgurão número 9. Mas a gente vai estar usando também outras fitas em outras numerações. Estou só mostrando aqui. Então, fitas variadas. E aí eu já vou dando uma sugestão para vocês, que estão começando agora. Você não precisa comprar um rolo inteiro de fita. Você pode comprar fita no metro, né? Compre um metro, dois metros no máximo, para você conseguir ter uma variedade de cor, né? Para poder ter várias cores de fita, certo? Sem precisar comprar um rolo inteiro que vai vir com 10 metros de fita. Então, acaba sendo muita fita para a quantidade de laços. Vai ter vários laços numa cor só. Então, é interessante que você compre as fitas em metro, né? Um metro de cada cor, para você ter uma variedade de cor. Vai ficar legal. E aí eu vou mostrar também outros utensílios que a gente vai usar, que são só... Olha, só para decorar. Tem essa meia pérola aqui. Ela já vem num cordãozinho. Tá? Vocês estão vendo? Essa daqui, eu não me lembro exatamente o número dela, mas eu acho que é o número 1. Ela é uma bem pequenininha. Tá? Então, assim. Ela já vem, ó, no cordãozinho. A gente pode usar, cortar para usá-las separadas, mas aqui a gente vai usar sempre, assim, o conjuntinho delas juntas. E aí a gente vai usar também, strass, né? Uma manta de strass, assim que você procura nas lojas. É super fácil de encontrar também, é baratinho. Só para a gente decorar e dar um detalhe legal nos nossos laços. E aí a gente vai usar também, ó, uns botões. Tanto esse aqui, que é de plástico, tá? Esse aqui, esses daqui são de plástico, mais durinho. E esse daqui, ó, é de silicone. O de silicone, ele é um pouquinho mais caro, né? Do que o de plástico. Mas aí a gente consegue, você tem vários, vários desses. Então, você escolhe o que você achar mais legal. Tá? Aqui só para a gente trabalhar em algum dos nossos laços. E a gente vai usar também, para decorar, essa meia pérola. Essa daqui é número 8. Tá? A gente vai estar usando meia pérola. Essa daqui é mais branquinha, mas tem uma cor mais perolada também. Tem de outras cores também, se você quiser. Essas pérolas tem de várias cores. Eu gosto de usar ou ela na cor pérola mesmo, ou essa branquinha. Meia pérola número 8. Ih, o que estava aqui? A nossa cola de silicone. Vocês que já trabalham ou que já fazem outras coisas e preferem usar cola quente, né? Pistolinha de cola quente, dá certo também, tá? Mas no curso, e eu particularmente prefiro, usar cola de silicone, essa cola fria. Essa cola líquida de silicone, eu acho melhor. Eu acho que ela demora um pouquinho mais a colar, então eu consigo mudar alguma coisa. Se eu não tiver colocado no canto certo, assim. Lógico, tudo tem suas vantagens e desvantagens. Mas, assim, particularmente eu uso sempre a cola de silicone. E aí, fica a seu critério. Se você já tem habilidade e prefere usar cola quente, você pode estar usando cola quente, que não tem problema. Mas no curso, eu vou estar usando sempre a cola de silicone. Tá? Então, assim, meninas. Esse é o material inicial que vocês vão precisar ter, né? Pra gente começar o nosso curso. Eu vou mostrar detalhadamente cada lado. Vou mostrar detalhadamente o que a gente vai fazer com a meia. Como a gente usa a meia, como a gente usa a renda. Então, assim, vocês vão terminar o curso sabendo perfeitamente fazer todos esses laços. Com ideia pra novos laços, tá? E, assim, de bônus pra vocês, no final do curso, eu vou dar uma aula extra, né? Vai ser uma aula bônus pra vocês que nos acompanharem até o final. Tá certo? Então, espero vocês na próxima aula. E até mais!